Estamos no Linux Mint 7.7 Gloria Live CD A imagem usada, a imagem ISO usada para gravar esse CD está aqui no computador que está montado como pode ser visto essa mídia 78.1 GB e agora nós vamos ao Linux Mint rodando em uma máquina virtual o Linux Mint rodando dentro do próprio Linux Mint uma das coisas que nós podemos ver é que o horário aqui está indicando 6 horas e 5 minutos lá dentro está indicando 8 horas e 5 minutos vamos clicar lá para poder utilizar o mouse e utilizar a máquina virtual ele vai pedir para capturar para que seja necessário o mouse utilizar o mouse o cursor aqui vai chegando próximo a lá já está indicando 8 e 6 então a diferença de 2 horas e 1 minuto então aqui clique to view your appointments and tasks não foi possível utilizar o idioma português do Brasil está sendo utilizado o inglês então botão direito adjust date and time ajustar a data e o horário aí a gente coloca 2 horas a menos estamos às 18 horas e 6 minutos estamos às 18 horas e 6 minutos o Linux Mint 7 é baseado no Ubuntu sistema locais e aplicativos e aplicativos nos faz lembrar nos faz lembrar o ambiente Gnome e ele é baseado no Ubuntu 8.9.04 Ubuntu vamos agora tentar acessar se for possível não demorar muito acessar a internet a internet dentro da própria internet então nas applications os favoritos há o Firefox clicando nele em um LiveCD já demora um pouco em uma máquina virtual dentro de um LiveCD demora mais a memória é compartilhada entre o hospedeiro e o convidado o guest que é essa máquina virtual que está rodando o Linux Mint então nós temos aqui um ícone indicando Install um ícone indicando Mint Home e um ícone Computer aqui a barra podem ser acrescentados botões muitas vezes necessários quando nós utilizamos várias vezes como acrescentar o painel botão direito acrescentar o painel Add to Panel talvez não seja possível nenhuma das duas tarefas que eu me propus agora está aparecendo mas a internet ainda não a internet lá dentro não então podemos acrescentar para desligar essa máquina lá dentro aqui aqui fica muito mais vagaroso Shut down the computer acrescentar Add apareceu o botão fechamos uma forma de acrescentar botões agora parece que vai aparecer o Firefox a página inicial do Firefox é o linuxmint .com barra forward slash start forward slash gloria apareceu nós temos agora então a internet dentro da internet voltando para sair o mouse poder não ser capturado e voltar para o Live CD apertamos a tecla control write control como está escrito aqui write control para a área de trabalho do linuxmint 7 gloria Live CD com essa imagem eu termino o vídeo dizendo linuxmint para todos e como linuxmint é baseado no Ubuntu o próximo linuxmint vai ser baseado no Kamik Koala esse aqui é baseado no Ubuntu Jount Ubuntu para todos aqui e como vou ver o próximo luxmint é baseado no Ubuntu no Ubuntu e como é baseado no Ubuntu no Ubuntu Obrigado.